Olha, eu vou gravar esse Uno aqui rapidão, eu tô meio perdido hoje, rapaziada, tô igual o segue tiroteio, chamando Uno de gol, gol de Uno e tá mais ou menos assim. Mas é isso aí, rapaziada, eu vou chamar o brother ali pra falar um pouco desse projeto, que claro, tá começando assim a baixar de verdade mesmo agora, que tava na minha altura, né mano? No caso, vai caindo aqui, ó, tomando uma tropeçada aqui. Chega aí, pô, bora falar um pouco aqui. Você salvou o dia de hoje, pô, trouxe o café pra nós, cara aí. Fala aí pra nós, já é ideia. Tô ligado que você já tem ideia de lançar um teto aí, né mano? Vender o carro por agora não é nem o que você pensa, né? Fala pra nós aí, pô. A ideia do projeto. Começou a minha altura, era seu já o carro, você já pegou baixo, fala pra nós aí. Não, comprei ele original. Sim. Aí montei uma fixa aí, ó, dei uns dois meses. Fui pra A. Foi pra A aí. É, aí montei o originalzinho aí na A. Depois de uns dias, comecei aí. Uns dias ficou pouco tempo, já quis baixar já. Tava limitando muito na caixa de roda, limitando muita coisa, a mecânica não tava levantada ainda. Tinha nada feito, aí você decidiu costar aqui o Bob e tá fazendo a caixa de roda traseira, levantando a mecânica na dianteira, né? A Linda vai ver se vai precisar jogar roda pra dentro, o Bob ainda tá preparando o carro. Tô mostrando aqui, rapaziada, o início do projeto, igual eu fiz a S10. Espero que esse aqui eu consiga mostrar quando finalizar, né? Porque a S10, infelizmente, eu não consegui. Mas isso aí, rapaziada, o importante é andar baixo, tá ligado? Mano, começou aí no projetinho de boa, fixazinha, na A, depois a A mais braba agora aí. E tá ficando luxo, rapaziada. Mas é isso aí, deixa o like e compartilha, e se Deus quiser, mano, vou tá gravando quando tiver finalizado, hein? Pode me cobrar. É na entrega do Uno, né? A gente vai tá fazendo um churrasco aqui, sem costas. Vou tá gravando todos os carros que eu prometi, beleza? Mas é isso aí, rapaziada, vuneira, baixa, luxo no mundo aí. Cê tá doido? Lembrando, rapaziada, esse aqui, ó, é Tala S10, como eu tava mostrando pra vocês aí, não? É que ele, eu acho que ele não optou, né, por usar a Tala S10, você quis continuar nessas rodas, né? Nessas rodas aí eu não vendo, não. É verdade, é tipo, vai ser, o projeto é essas aí mesmo, eu acho massa, rapaziada. É igual as minhas, velho, tipo, ó, vou explicar um negócio pra você, já que a gente já tá em vídeo. Essas minhas aqui, eu ia vender, tá ligado? Ia vender e ia pegar outras Tala S10. Tipo, meu projeto já é a cara com essas rodas, tá ligado? Cara, às vezes você muda, você até se arrepende, entendeu? Então, eu decidi só encurtar essas aí e meter macho, tá ligado? Mas assim, deixa o like, compartilha, vamos dar continuidade no vídeo aqui, hoje eu tô meio perdido em igual 7 tiroteio. Cobre tá me resenhando, que eu tô falando coisa com coisa, esse aqui doido aqui. Olha lá, olha lá, o Muri Soqueiro, o apelido dele vai ser Muri Soqueiro. Caldo de cana. Tá repicando o carro igual caminhão, pô, ele é doido, é? Ele é bom de ré, olha aí, ó. Tanta coisa pra ele fazer, ele vai tirar. É, rapaziada, eu vou... Calma, Jovem. Calma, Jovem, calma. Vou gravar o golzinho do brother ali, rapaziada. É o famoso aqui da galera aqui. Tudo que dá, né? Vou gravar o de lá primeiro, pra ele contar essa história. Eu vou abordar ele ali logo, pra ele contar a história logo desse golzinho aí, rapaziada. Olha aí. Chegou outra coisa pra você fazer, não? Tirar esse boneco aí e mostrar pra ela isso? Deixa o meu boneco, cara. O valor que é muito doido. Rapaziada, deixa eu mostrar a interna do gol, sai daí que você tá acabando com o gol. Você tá sujo. Não, de boa, é o certo. Isso aqui funciona, velho? Funciona, pô. É o que que é isso mesmo? Strap, strap. Já vi no YouTube, mas eu não entendo, tá ligado? Trinta do giro no motor, tá ligado? E corta do giro também, é tipo moto, tá ligado? Ah, entendi. Massa, rapaziada. Resumindo, né? O carro tão originalzinho, pá. Não original? Desumindo original, aqui, ó. Aí vem os novos e já mete um trem aqui. O cara é foda, veio pra caralho. Mas esse gol você falou aí, mano? Agora falando sério mesmo. Ele tava na garagem, o cara quase não rodava. Como é que era essa história aí? Você me contou aquela vez, a gente nem gravou. Era do meu vizinho, tá ligado? Aham. Ele ficou 24 anos na mão do cara. 24 anos? Tipo, quase comprou novo, praticamente. Não, o primeiro dono comprou novo. 4 anos no carro. É bom o primeiro dono ter comprado novo, é massa. Vixe noia, velho. Sim, sim. Vendeu pra ele. Depois de 4 anos vendeu pro cara. Ficou 24 anos no carro. Eu fui morando no Conceição. Minha mãe, quando começou no padrasto, casou com ele. Sim. Eu moro lá num dia de Natal, fui ver esse carro. Pessoa de Natal, olhei pra caro bonito. Mas ele já queria vender ou você foi olhar assim... Tem 15 anos atrás isso, pô. Sério, mano? 15 anos e 70 anos, tipo assim, com o sonho de comprar o carro. Namoramos comprar ele. Aí comecei a ver todo dia pra escola. Pra escola, todo dia pra escola, vendo ele, vendo ele. Aí pegou a paixão pelo carro mesmo e botou na mente, eu vou comprar. E graças a Deus consegui... Que viagem é essa, velho? Não consigo comprar, né, mano? O cara... Você fez a proposta pro cara, o cara viu que você se sentiu assim, né? Motivou e, tipo, quis comprar mesmo o carro. Então é, rapaziada, eu acho massa porque o carro, tipo, é todo originalzinho mesmo, rapaziada. Então não tem, tipo, outra pintura? Por cima, todo original mesmo, né? Você falou, né? Tem mais por causa do que os ranhados. Todas, tudo original, sim. Até os ranhados é original, tá ligado? Que não foi feito e não tem... Mas pior que é, pô. Os ranhados é original. Havia um projetinho agora. Não, não. Isso aí você falou, mano. Você colocou... Elas não eram original com essas carlota, né? Não. Só de... Eu sei, eu sei. Aí coloca essas carlotinhas. Essa aí porque... Aí vai colocar umas 15 aí? As 15, não. Pensa nas 17, não. Projeto é diferente. É diferente. Vou botar as 15, o estante, o... Aquele bagageiro num teto? Ah, sim, sim. As deguezinhas. Mas vai colocar a roda taluda ou... Na fina, foi chora boy. Chora boy, mais 15, chora boy. Então vai ser sem corte o carro. Você vai chegar pro moleque novo e vai perguntar se vai ser sem corte, pô. Mas, rapaziada, gostou do golzinho? Deixa o like. Eu acho muito massa isso aqui, rapaziada. Ó, esses farolzinhos aqui. Tipo, sai louco. O modelo dele mesmo é qual, mano? CL. CL? É porque, rapaziada, eu juro pra vocês. Eu não entendo. Se eu falar assim, rapaz, eu entendo e tal, então eu não entendo. Por isso que eu gosto de perguntar, pra não ficar a dúvida e não ficar ruim pra vocês falar coisa errada, né? Esse aqui é... Como que é o modelo desse aqui? É o GL. GL, né? Que tá aqui GL. Mas, geralmente, o cara poderia colocar GT aqui e não seria GTI. Tem que ter um boiado aqui. É o GL, mano. O famoso, eu ia repetir três vezes. O famoso, tudo que dá, né? Chegui, mano. Chegui. Cuidado com o carro aí, que esse eu quase fui atropelado aqui. Que você vai pra lá e pra cá com o celular, qual os carros passam. Cara, gravar um golzinho aqui pra vocês. Os caras tão me resenhando, porque eu tô travando pra caramba. Parece que eu tô começando a gravar vídeo hoje, sério mesmo. Mano, fala pra nós aí, que ano é o golzinho? Primeiramente, seu nome mesmo, que eu... Augusto. Augusto. Famoso aí, doido do gol. Fala pra nós, que ano ele é mesmo? 94. 94, GL, né? É. Eu pergunto porque, realmente, eu não entendo. Igual eu tava falando com o brother dele, o dele é CL. Não entendo, tá ligado? Eu pergunto. É 94 anos e... Começou o projeto, tipo, de boa também? Ou você já começou a baixar de V mesmo? Ah, isso, geralmente, foi de boa, né? Os moleques costumam fazer, pô, tá mó. É. Eu também comecei assim no Uno. Ah, vou cortar só a mola, vai ser só isso, só. Aí os caras já... Passou pra projeto de memoria... É, suficiente, né, né? Como que eu fiz? Aham. Preparar um carro lá. Mas nunca colocou, tipo assim, outra suspensão, não. Sempre foi rosca ou era fixa? O comecinho só que cortou a mola, né? Sim. Aí depois foi pra rosca. Agora foi pra rosca. Sim. E o projeto aí agora é baixar mais? Igual você falou aqui, da questão fazer o... O caroço aqui, que todo mundo faz, né? É. Levantar a mecânica mais também? Levantar a mecânica mais também. Dá pra baixar mais um pouquinho. Dá pra baixar mais um pouquinho, tá? Deixa eu gravar pra galera aqui, ó. Olha, rapaziada, olha o filete aqui, como é que tá aqui, ó. Será que dá pra baixar mais um pouquinho? Aí vai, hein? Caixa de rodas você chegou a fazer? 24 caixas de rodas. 24. Essas rodas dele no caso é 15? 14, né? Olhando assim, não dá pra gente definir, não olhar ele também por perto. Mas no caso o projeto dele é roda 15 ou 17? 18, né? O projeto dele vai dar 18. O projeto mesmo é fazer ele em GTI. Transformar todo em GTI. Já comprei o suíço, ó, tudo aguardado. Aham. Aí direto desse tempo aí, deu uns BOzinhos que eu tive que botar uma injeção ali, não deu muito certo. Eu tinha que pagar pro morador. E aí eu fiquei com dois anos de carro parado. Dois anos de carro parado? É, mano, eu tô com dois anos e meio de projeto. Claro que não é só aqui no Bob, né? Vem de outras questões. E é foda, mano. Você, tipo, lutar ali pro projeto tá pronto. Igual hoje. Feriadão, o cara dá um rolê com carro baixo e tal, distrai a mente. Mano, é bastante top. E ficar com o carro parado, eu sei como é que é. Mas pelo menos agora ele tá rodando e já tá com os projetos em andamento, né, mano? Aí o capô, você, tipo, é o original dele ou você pegou? É o original ainda. Mas eu vou ter que cortar aí mais ainda. Aham. Porque eu levanto assim. A minha canta vai levantar mais. Tá nem totalmente preparado. Ó, o azulzão, mano. Top, hein? Parece quase o azul do... Você quer o que? O azul da Volks, não, né? Ou você... É a Volks esse aí, azul, né? Tipo da Saveiro, G7. Ah, entendi. Bem originalzinho aqui, que não tem, tipo, nada assim modificado além do original, né? Só descarga. Só descarga. E o carburador original dele mesmo, né? Porque ele é carburado. Você tentou colocar uma injeção, só que não deu muito certo. Mas... Mas é assim mesmo. Mas às vezes... Não é o que a gente quer, né? O projeto, né? Acontece. Mas é isso aí, mano. Espero que você finalize o projeto e eu tenha... Tá aqui, né? Pra tá... Ó a mãozinha. Tá sim. Tá aqui pra gente tá filmando, gravando aí o projetão. Próxima vez que eu gravo ele, espero estar nas 18h aí, se Deus quiser. E... Os aplique. Então você vai baixar ele e vai transformar em GTI mesmo. A frentezinha GTI, né? A frente GTI é quase igual àquela ali, né? Ah, sim. Entendi. Mas é nóis, mano. Desabençoe o projeto aí, que da próxima vez eu venha gravar tá luxo aí do seu jeito aí, se Deus quiser. Não que hoje não esteja, hoje tá top, tá ligado? Mas que esteja finalizado o seu projeto, né? Acho massa assim, gravar assim e depois finalizar do jeito que o dono quer, né? É nóis, mano. Fala, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Mostrei as rosas pra vocês aí. Estava 5h30. Como o brother tava falando ali, por o pneu ter ficado mais alto, vai ficar um conforto melhor, rapaziada. Vai ficar bem mais top, questão de conforto. Tem um projeto aí, rapaziada, que eu acabei dando spoiler rapidão nesse vídeo aí, mas eu vou cortar, não vou deixar pra vocês. Que é no próximo vídeo que eu tive que fazer. Eu até tinha feito um vídeo antes, mas agora eu tive que realmente fazer, beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Se gostou, deixa o like, compartilha. O próximo vídeo vai ser bastante top, que eu vou revelar esse projeto aí que eu tive que... Não queria fazer, depois quis fazer, acabei tendo obrigação de fazer, rapaziada. Mas deixa o like, compartilha aí, como eu falei. Acompanha no próximo vídeo esse novo projeto aí, que vai baixar mais um pouco o carro. Vai estar encostando o carro todo no chão e vai baixar mais um pouco. Rapaziada, eu tô com uma dúvida em questão que o Bob acabou de falar pra mim ali, em questão de desmontar o carro todo, pra estar pintando o carro todo aqui, rapaziada. Eu vou estar respondendo vocês em um próximo vídeo. É nóis, hein? Deixa o like, compartilha. Pela quarta vez eu tô falando isso e é nóis. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí